E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e o negócio é o seguinte, eu vou deixar esse vídeo aí de fundo pra vocês verem, esse canal é um canal que eu fiz vários vídeos dele aqui e ele consegue extrair o máximo os gráficos do GTA V olha só como é que tá os gráficos, tá bem lindo bom, o negócio é o seguinte, o título desse vídeo como vocês viram, esses serão os gráficos do GTA VI para o Playstation 5 bom, o negócio é o seguinte galera, eu não vou entrar muito nesse assunto, vou falar um pouco desse assunto mas eu queria falar de outro assunto que tem a ver com o GTA VI e Playstation 5 vocês estão ligados que o Playstation 5 foi confirmado pela Sony o lançamento no final do ano que vem então em 2020 nós vamos ter o lançamento do Playstation 5 não sabemos os valores, eu sinceramente não vi se eles mostraram console, eles mostraram controle eu sinceramente não vi, só sei que o Playstation 5 foi confirmado para 2020 e a pergunta que não quer calar, e o GTA VI, mano, e o GTA VI, cara o negócio é o seguinte, a Rockstar não é uma empresa que fica, que vaza as coisas, é bem difícil vazar e até o momento nós não sabemos nada, nada sobre, confirmado assim pela Rockstar a respeito do GTA VI, mas galera, com o lançamento do, com o anúncio aí do Playstation 5 tudo indica que nos próximos meses ou talvez no início do ano que vem nós vamos ter alguma coisa a respeito de um possível novo jogo da Rockstar, talvez um GTA VI bom, o negócio é o seguinte, cara lembrando da geração antiga, nós sabemos que o GTA V ele foi lançado ali no final da vida do Playstation 3, né no finalzinho ali ele saiu pro Playstation 3, aí veio a nova geração depois foi remasterizado pro Playstation 4, e eu acho galera que pode ser que isso aconteça que o GTA VI saia pro Playstation 4 e depois ele é remasterizado para o Playstation 5 e uma coisa curiosa, bem curiosa mesmo, é que o The Last of Us, né a gente tá ouvindo falar do The Last of Us 2 há um pouco de tempo e a Naughty Dog, ela confirmou o lançamento, você pode até comprar o jogo pro início do ano que vem e não sei se vocês lembram, mas o The Last of Us é uma coincidência, não tô dizendo que as duas empresas trabalham juntas mas é muita coincidência, ó, o The Last of Us saiu em 2013, se eu não me engano junto com o GTA VI, junto com o GTA V e depois veio o Playstation 4 e os dois jogos foram remasterizados cara, tudo indica que isso pode acontecer de novo novo console, novo The Last of Us e um novo GTA eu sei que, como eu disse, não tem nada a ver uma empresa com a outra mas, a gente pode acreditar que só é uma possibilidade quem sabe, o GTA VI também, galera, sairá no ano de 2020 e será que ele terá esses gráficos? provavelmente, o console vai rodar em 8K provavelmente vai ter a resolução em 8K eu nem consegui ter o meu monitor ou a minha TV em 4K meu monitor, ele não é 4K, acho que ele é mano, é um pouquinho inferior e eu não tenho uma TV ainda e o... provavelmente o GTA VI será a resolução em 8K o que vocês acham disso? bom, eu não sei, mas eu quero acreditar no que eu tô falando aqui sério, eu não tô dizendo que isso aqui é verdade ou... isso aqui é uma teoria, pode ser que aconteça ou não mas, lembrando da geração antiga The Last of Us no mesmo ano GTA V e o lançamento logo em seguida do PlayStation 4 eu espero que isso aconteça mas é aquilo, né mano The Last of Us já está sendo falado há um tempo GTA sei se quer a gente tem uma... um trailerzinho, alguma coisa da Rockstar me parece, me parece que os atores, né estavam aqui no Brasil está, acho que ainda no Brasil na BGS eles falaram, deram uma entrevista que GTA VI está muito próximo e eu quero que isso aconteça o problema é que a Rockstar ainda vem lucrando muito dinheiro com o... GTA V com os DLCs talvez aqui no Brasil a galera não tá jogando tanto online mas lá fora ainda muita gente joga e é isso aí galera como vocês estão vendo aí a missão do Franklin e o Lamar que eles vão recuperar aquela moto lá do... do... do Simeon, né depois que fica com o Franklin e... né vamos aguardar a gente sabe que já... tá pra lançar o Red Dead Redemption 2 pro PC vou ver se... alguns mods aí pra fazer provavelmente vai ter mods e é isso aí galera eu vou deixar vocês aí se vocês quiserem assistir o restante do vídeo com esses gráficos lindos o som também tá absurdo olha o som da arma ó olha isso que louco mano eu vou deixar vocês assistindo aí se vocês quiserem o vídeo original na descrição comenta aí o que você acha se você tem essa mesma teoria ou o que você pensa de outra forma comenta aí que vai ser bem legal beleza? bom se gostou clica no gostei compartilha se inscreve no canal obrigado por assistir até uma próxima fui e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.